César, quem é que pode me atender aqui? Pode ser comigo, é. Já sei, já sei, já sei. O senhor veio aqui reclamar que na sua rua tem um buraco. Errou. Ué, na sua rua não tem buraco? Não, senhor. No buraco tem um pedaço de rua. Peraí, então o que é que o senhor quer, hein? Não dá pra construir uma ponte pra eu chegar em casa? Ninguém me atende. Não, não, faixa a força. É, deixa comigo, por favor. Carpeira, carpeira, carpeira. Com licença, por favor. Fique à vontade. Obrigado. À vontade. Trata-se de quê? Buraco. É. O senhor vai mandar tapar? É, e primeiro tem as especificações, né? Inclusive tem que fazer as fichas. Ficha minha? Não, do buraco, né, dona? Porque vai... Eu só tenho que explicar o seguinte. Se o buraco foi feito pela chuva, light, erosão, ou departamento de água. Foi quem? Eu sei. Eu só sei que tem um buraco lá. Ah, não entendi nada de buraco, sabe? Não entendi nada de buraco, senhor. Escuta, eu quero saber se foi... É, foi... O buraco é na terra, é no asfalto, ou é no pirulipípedes? Os três. Começa na terra, vai no asfalto e termina no paralipípedes. Escuta aqui, dona. E a senhora tem pelo menos assim... Há quantos anos tem o buraco? E precisa disso também? É, vai ver que às vezes o buraco tem 10 anos, né, dona? Aí é um caso de estabilidade. Ainda bem, ele pode também estar optando assim por um fundo de garantia. Mas a senhora tem ficha policial? Ficha policial minha? Não, do buraco. Às vezes o buraco já causou algum acidente, viu? Aí já empilulitou de alguém, então o buraco tem um processo. A gente tem que tacar o buraco logo pra esconder o crime, né? A senhora tem pelo menos assim, deixa eu ver, fotografias? Fotografia do buraco? Não, da senhora que vai ficar aqui em cima da mesa pra quebrar o gás, né, dona? Olha, o que eu sei é que em frente à minha casa tem um buraco enorme. Não. É. Um buraco enorme? Em frente à sua casa? Isso é um problema nosso aqui da repartição. Tá vazio, dona? Não, tem uma família morando dentro dele. Uma família morando dentro de um buraco, dona? É, uma família inteira, casal e cinco filhos. Não, isso aí eu faço questão de ir lá pessoalmente. Ah, o senhor vai lá socorrer a família? Não vou cobrar aluguel, vou cobrar um aluguel. Não, 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 não.